Olá, sétimo ano, vamos começar mais uma aula de produção textual. Eu espero que todos vocês estejam bem aí em casa, certo? Então, vamos estudar um pouquinho hoje a mais, dar continuidade ao nosso material, certo? Então, pega aí o seu material que eu vou fazer um comentário sobre a atividade passada na aula, na semana passada e fazer as correções devidas que nós temos, certo? Então, vamos aqui ao nosso material, ok? Então, aqui no nosso material de hoje, nós vamos ter a parte de produção textual, né? Que eu pedi aí a vocês, certo? Que fosse feita esta produção, ok? Que nós estávamos estudando justamente a Declaração dos Direitos Humanos, né? E a Declaração de Conclusão de Curso. E a nossa proposta pede para que você faça, monta aí, ok? Uma declaração, né? Solicitando aí ações que deverão ser tomadas, né? Que você vai pedir soluções para um determinado problema, certo? Então, nós vamos usar a estrutura, ok? Disso aqui e a proposta que foi pedida para vocês, certo? Então, vamos dar sequência aí ao nosso material, certo? Nós estudamos aqui a questão do documento legal, que é justamente a nossa última aula, ok? Então, vamos aí ao nosso material, certo? Na página 18, nós vamos ter aí justamente o nosso material, certo? Na nossa aula. Então, nós temos aqui, regras do campeonato, torneio e penalidades, certo? Então, vamos aqui. Nós temos as regras desse campeonato, né? O que é que vai acontecer nesse torneio e as penalidades. Então, o que é que nós temos aqui? Artigo 1. Ética, respeito e compromisso com o xadrez, certo? Na condição das partidas e em torno do transcurso de um torneio, todos os participantes devem conduzir dentro do maior respeito. Não só perante os adversários, como também perante os membros da diretoria da associação franciscana de xadrez. Então, aqui nós temos aqui as regras do campeonato de xadrez organizado por esta associação, certo? O artigo 2, né, nós vamos ter aqui. São estátuas e regras dos jogos os seguintes procedimentos. Então, em cada letrinha aqui, nós vamos ter, né, aí quais são as regras desse jogo. O item A, faltar com o devido respeito ao adversário usando a linguagem deselegante, injuriosa e de baixo calão e gestos absentes, certo? Então, aqui, o que é que vai ser penalizado, né? Então, tudo isso aqui está sendo colocado. No artigo 4, né, que é o artigo mais embaixo que nós vamos ter aqui no nosso material, cada membro da associação tem a obrigação e dever de conhecer o Estatuto dos Regimentos Internos da Associação Franciscana de Xadrez. Ou seja, nós estamos observando que esse documento, né, esse documento legal aqui está dando os artigos. Podemos aqui passar, certo? E vemos os artigos que estão sendo colocados, né, artigo 7, o 8, o 10, né, e fica estabelecido o quê? Certo? Quem será comunicado nas reuniões, onde será a próxima sessão ordinária, está ordinária, caberá aos clubes, informar seus associados, né? E, no finalzinho, a assinatura ou dizendo quem foi que organizou esse documento, no caso, a diretoria. Então, com base nesse documento, nesse jogo, nós iremos responder agora as nossas questões. Então, vamos lá. Após ler os artigos do Regimento Interno do Clube de Xadrez, responda às perguntas que seguem. Primeira questão. Como o regimento é dividido? Então, esse material que nós vimos, ele é dividido em que forma? É dividido em artigos. Cada artigo, nós temos a forma como isso aí vai ser trabalhado, certo? Qual é a linguagem utilizada? Nós vimos o quê? Que em um documento formal, nós temos que utilizar a linguagem o quê? Formal. Ou seja, ela de forma clara e objetiva, porque nós estamos trabalhando com o documento. Então, a linguagem utilizada é a formal. Terceira questão. Quem é o responsável pela elaboração do documento? Ou seja, quem é aquela pessoa que assinou o documento? Nós vimos aqui que estava o quê? A diretoria. Então, foi a diretoria que organizou esse documento, certo? E a quarta questão, para você. Qual a importância do regimento para uma instituição? Nós vimos aí que os documentos, de uma forma legal, os documentos legais, eles servem para identificar algo, como nós temos aqui, para regularizar algo, ou seja, para colocar ordem, certo? Então, para você, qual é a importância desse regimento para a instituição? Ela é importante? Não é importante? Certo? Então, fica aí a critério de vocês, a resposta. Mas, leva em consideração que os documentos legais, eles servem realmente para organizar, deixar tudo formalizado em uma instituição, certo? Então, essa aqui foi a nossa atividade que foi passada para casa, certo? Nós vimos aí a proposta. E essa primeira e mais para casa, eu vou deixar para vocês, né? Esta proposta de produção, que é a última do nosso materialzinho, certo? Se vocês perceberem aí, nós estamos na nossa última aula. Então, vamos aqui. Proposta de produção. As escolas, geralmente, ofertam diferentes atividades aos alunos. Uma das mais conhecidas é o clube do livro, né? Imaginem as seguintes situações. Sua professora está organizando o clube do livro e você ficou responsável por redigir o documento legal que irá regulamentar a participação e a existência no clube. Ou seja, você irá escrever o regimento interno. O que é esse clube do livro? E tem alguns locais que eles fazem esse clube do livro, é onde as pessoas se reúnem para ler o livro, certo? Então, aí, eles fazem a leitura, depois vão debater sobre o que foi lido. Vão analisar, fazer as devidas interpretações, certo? Então, aí, vocês vão ficar com a atividade de realmente organizar o regulamento. Quem é que vai participar? Quem é que pode participar do clube do livro? O que é que as pessoas devem obedecer? Certo? Então, vocês vão montar esse regimento. O documento precisa ter uma introdução na qual se explica quem pode participar do clube e como será o funcionamento dias e local. Vejam que esse clube do livro aqui é algo que pode estar sendo utilizado no colégio, certo? Então, vocês poderão dizer e explicar aqui, certo? Como dá o funcionamento. Quais são os dias que as pessoas vão se reunir? Onde vão se reunir, certo? Regras para funcionamento com pelo menos três artigos. Ou seja, vocês vão escrever os artigos do jeito que vocês viram nas atividades, certo? De regulamentar. Como é que vai ser essa participação? Como é que as coisas vão acontecer? E a assinatura? No caso, lá no finalzinho, vocês vão colocar o nome de vocês ou, se vocês preferirem, colocar algum órgão, né? Por exemplo, se você fizer parte da coordenação, da diretoria ou mesmo colocar o nome de vocês porque alguém precisa assinar, né? Justamente o documento para deixar ele legalizado, certo? Então, vocês vão montar isso aí no caderno de vocês, certo? Dá uma olhadinha de novo aqui na proposta mas é algo que realmente dá para fazer aí de casa de boa, certo? Então, essa foi a nossa última proposta do nosso livro, certo? Então, agora estamos finalizando a apostila 1 mesmo que o nosso material, vocês estejam aí com ele do ano completo, certo? Então, como nós estamos finalizando a nossa apostila 1 mas para as outras disciplinas Então, vamos dar início à nossa apostila 2, certo? E então, sétimo ano, na nossa aula de produção textual hoje nós iremos ter o quê? Na unidade 3, capítulo 1 a crônica, certo? Então, gente, a crônica esse gênero textual, certo? Que ele é bastante atual, certo? Por quê? Nós iremos ver a funcionalidade dele e porque ele sempre vai ser um gênero textual atual, certo? Então, aí O que é crônica? Da onde vem essa palavra? O porquê desse gênero textual? Certo? Então, crônica como vocês podem ver aqui crônica vem do lote crônica e do grego crônus ou seja o nosso gênero textual vai nos indicar o quê? Tempo ou seja é um gênero textual que ele vai trabalhar justamente aquilo que está na atualidade aquilo que foi feito no dia aquilo que foi basicamente noticiado a nossa crônica é um gênero textual que vem muito atrelado à notícia ou seja aquilo que foi noticiado que aconteceu no dia nós poderemos escrever uma crônica ok? Então o que é essa crônica? É narrar simplesmente o fato e pensar sobre ele certo? por isso que crônica ele vai nos dar com referência ao tempo muito do que a gente conhece na nossa história tanto da história de Portugal como na história do Brasil muitas coisas foram nos dadas através da escritura da crônica certo? Em Portugal muita coisa que nós conhecemos hoje da história de Portugal ela foi colocada em forma de crônica né? o nascimento de um reino de um príncipe uma vitória de um reino certo? as batalhas então muita coisa foi colocada em forma de crônica né? Então é um gênero que não é tão novo né? porque a gente tem ao longo da história um dos gêneros que mais é utilizado ao longo da história que é justamente isso vai nos dar como catalogar a questão do tempo aquilo que aconteceu no dia certo? Então vamos lá Quais são as características do nosso gênero textual? Primeiro é um texto narrativo curto porque ele vai contar simplesmente a situação e fazer uma observação sobre aquilo que aconteceu certo? Geralmente produzido por meios de comunicação no caso jornais porque todo dia é noticiado algo então dá pra você fazer uma reflexão sobre aquilo que aconteceu revistas certo? E a mídia de uma forma geral porque todo dia eu posso colocar lá se eu tiver um blog uma crônica falando sobre algo que aconteceu durante o dia certo? Então além de ser um texto curto ele possui também vida curta porque como todo dia vai acontecer alguma coisa então todo dia eu tenho algo a escrever em forma de crônica certo? Daquilo que foi noticiado então uma linguagem simples e coloquial né? porque eu vou contar aquilo de forma bem rápida bem chuta poucos personagens né? No caso se houver a minha crônica a questão do personagem eu vou utilizar poucos porque o texto também é curto o espaço reduzido né? E no Brasil nós tivemos a utilização bastante do estilo difundido na publicação de folhetins que eram os primeiros jornais né? que nós temos aqui no século XIX então muita coisa nos foi contada da nossa história como eu disse a vocês através aqui da nossa crônica ok? Então gente o nosso gênero textual a ser estudado hoje é basicamente esse nós temos vários tipos de crônica que ao longo do nosso estudo de produção textual vocês vão conhecer ele no caso crônica argumentativa a que nós iremos estudar que é a crônica narrativa certo? Tem a jornalística a humorística então são gêneros textuais também na forma de crônica que vocês vão estudar ao longo do tempo certo? Então essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima ok?